Essa é pra você, Bob Blue Eu fujo dos bonecos que querem me matar Espero que com a cabeça eu possa ficar O seu nariz é plástico, mas pode farejar Os olhos são janelas Quem dão pro inferno? Tantem comigo! Eu fujo dos bonecos que querem me matar Espero que com a cabeça eu possa ficar O seu nariz é plástico, mas pode farejar Os olhos são janelas Quem dão pro inferno? Podem rolar com você